Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o julgamento do impeachment e o bate-boca entre os senadores. A política brasileira vive uma fase de rara desqualificação, talvez jamais vista. Isso foi realçado por dois fatos ocorridos hoje. Um deles foi o indiciamento de Lula e de sua mulher Marisa, pela Polícia Federal, sob a acusação de receberem presentes favores de mais de 2 milhões de reais da OAS, uma das empreiteiras que participaram do assalto à Petrobras. O outro fato é o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff, que teve no plenário do Senado lances de baixaria capazes de desonrar qualquer botequim de beira de estrada. Assim como Lula, Dilma também deve ser alvo da Polícia Federal, assim que deixar a presidência da República caçada pelo Senado. Arma-se desde logo um movimento de desqualificação do trabalho da Polícia Federal. Mas convém lembrar que no ano passado, discursando numa homenagem ao ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, Lula o elogiou muito por ter transformado a Polícia Federal numa força republicana capaz de alcançar, abre aspas, ministros, prefeitos e deputados federais de vários partidos indistintamente, fecha aspas. É muito bom verificar que a Polícia Federal também chegou ao nível presidencial. Lula chegou à Brasília hoje, reuniu-se com Dilma Rousseff, mas os dois já não reúnem forças para reverter o fim melancólico que está reservado para esta fase do PT no poder. Uma fase que começou nos salões de Brasília e terminou como um caso de polícia. Alguém já disse que a atividade política é a segunda atividade mais antiga do mundo, mas ela hoje se parece muito com a primeira. E como a gente sabe que não há democracia sem política, é urgente retirar esta atividade tão nobre do prostíbulo. Boa noite.